Concurso CBMERGE, Soldado e Sargento, 800 vagas, edital 2023, sou Rodrigo Marcelo, como será a lotação dos aprovados? Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, senta-me no like, vem comigo, pessoal. Então foi publicado o edital, vale a pena participar, eu considero uma quantidade muito boa de vagas, beleza? A banca organizadora é banca IUDS, vale a pena aí você cair dentro aí dessa banca, beleza? Segundo a corporação, o ideal é que o exame ocorra em todo o estado do Rio de Janeiro, de forma regionalizada, disponibilizando-se ao menos um local de prova em cada uma das elencadas regiões, beleza, gente? Então, atente-se quanto a isso aí, temos aí as seguintes regiões, primeira região, Rio de Janeiro capital, segunda região, Petrópolis, Nova Fiburgo, Teresópolis, Teres Rios, Guapimirim, Cachoeira de Macacor, Pareiva do Sul, Bom Jardim, Cordeiro, São José do Vale do Rio Preto, Cantagalo, Carmo, Sapucaia, Sumidouro, Areal, Duas Barras, Tarjão de Moraes, Santa Maria, Madalena, São Sebastião do Alto e Macupa. Temos aí a terceira região, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Itatiaia, Piraí, Pati de Alferes, Miguel Pereira, Pinheiral, Porto Real, Mendes, Rio Claro, Quantiz, Engenheiro, Paulo de Frontim, Rio das Flores, Comendador, Levi, Gasparian. Temos aí a quarta região, pessoal, também. E são diversas regiões, né? A quarta região tem Campo dos Gotacazes, Taperuna, Santo Antônio, de Pádua, São Francisco. De Itabapuana, São Fidelis, Bom Jesus, do Itabapuana, São João da Barra, Miracema, Itaucara, Porciúcula, Canguci, Natividade, Italva, Cardoso Moreira, Aperibé, Varrisai, Laje do Muriaé e São José de Ubar. Temos a quinta região, Macaé, Cabo Frio, Rio das Ous, Tararuama. Temos a sexta região, sétima, oitava, oitava região, Niterói, Alô, Niterói, Minha Terra, São Gonçalo, Terra Boa também, Coeso, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito e Tambuá, beleza? No entanto, apesar de existir essa previsão no projeto básico, caberá a banca decidir os locais e cidades que receberão a prova objetiva, tá? Já em relação à lotação, o Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro informou que irá realizar de acordo com o interesse da corporação. Certo, pessoal? Vamos lá, sobre a aplicação das provas. Vai ser bom ser regionalizado, isso vai ajudar demais aí a galera, sem ter aquela necessidade de viajar, ter que dormir fora. Olha o top, você fazer a prova aí na sua região, próximo à sua casa, no quintal de casa. Top demais, né, pessoal? Vai ajudar demais. Agora, quanto à lotação, o que eu recomendo? Dar o gás, dar o gás em todas as etapas, beleza, pessoal? Se destacar, tanto na prova objetiva, tanto na... Quando você estiver lá dentro também, quando você estiver ali dentro nos treinamentos, no curso de formação, né? Então, que tem, né, pessoal? Sempre tem, né, aquelas etapas, né? Acesso edital para maiores informações, né, Rodrigo? Mas o edital não fala com tanta... Mas assim, pessoal, área militar geralmente tem isso, tá? Área militar geralmente tem isso. Eu vou dar uma olhada no edital para verificar sobre se vai ter questão de curso de formação, né? Vai ter ali essas etapas de preparação. Sempre tem, né, pessoal? Ninguém vai... Você não vai entrar ali no CBmerd já colocando a mão na massa. Vai ter as instruções necessárias para você exercer o seu cargo ali, né, com perfeição, tá? Então, é bom dar o gás. E quanto à questão da lotação, gente, é aquilo. Poxa, Rodrigo, posso cair no interior? Já não me interessa tanto, quero ficar mais ali na capital. Pessoal, a ideia é entrar, certo? O que eu tenho em mente aqui? Você dá o gás na prova, passou, tá lá dentro? Pessoal, aí é contigo. Com o passar do tempo, você vai poder negociar, mudar a sua lotação, né? Aí você vai saber como ninguém, como que funcionam os trâmites para você mudar. Beleza? A ideia é você entrar no CBmerd. Beleza? Você ficar no interiorzão, claro, você vai ter que, né, se ajustar, tem que estar disposto à mudança. Eu recomendo o seguinte, pessoal, dar o gás na prova, tá bem interessante, subespecialização, diversos cargos, você cair dentro, tá? Inclusive, se você, temos aqui materiais, se você quiser fazer para, você vai fazer para condutor, tem um curso top demais, estou indicando. Top demais, pessoal, top demais. Esse treinamento, desse preparatório, eu tenho também esse preparatório, o link está aí na descrição do vídeo, os comentários, é só pegar o seu, tá? Para uns vai ser bom ficar mais no interior, né? Estou no quintal de casa interior, mas para outros não será interessante, mas a ideia é entrar. Não deixe de fazer a prova por causa disso não, tá bom, gente? São diversas as subespecialidades, ó, pedreiro, eletricista, diversas especialidades aqui. Não é essa não, né? Duas especialidades, bombeiro, carpinteiro, pintor, tem condutor, operador de viaturas, tem mecânico também, aqui, ó, diversas especialidades. Lanterneiro também, serralheiro, borracheiro, telecomunicações, tem aqui corneteiro, mestre de lancha. E tem para sargento músico aqui, diversos instrumentos, aí você tem que ver qual que faz aí o seu perfil, beleza, pessoal? Qual que você gosta de estar atuando. Lembrando que mestre de lancha tem que ter a carteira de habilitação do amador, a categoria mínima raiz amador, tá, gente? Aqui, ó, no caso, também para pedreiro, bombeiro, hidráulico, lanterneiro, pintor de automóvel, serralheiro, borracheiro. Curso de formação inicial continuada ou qualificação profissional reconhecida pelo NEC. Beleza, pessoal? Muita gente não tem esses cursos, mas eu estava pesquisando, dá tempo de você tirar, tá, gente? Eu, no seu lugar, faria esses cursos. Tem cursos online que emitem o certificado, beleza? Vale a pena, tá, gente? Vale a pena você fazer, vale a pena você cair dentro. Tá bom? A gente fica por aqui. Espero ter te ajudado. Bons estudos. Fui.